Bom, finalmente rolou a tal da CPI, da 1, 2, 3 milhas, das pirâmides financeiras que estava englobado esse pessoal aí da 1, 2, 3 milhas, max milhas e hot milhas, tá? Eu vou tentar fazer um react aqui, foram mais de 15 horas de depoimento, mas claro que você não vai ver isso em 15 horas, tá? Eu assisti 90% só, eu só consegui ver um pouquinho do último sócio, que era o último depoente, porque na verdade ele só combinaram as mentiras, tá? Eu vou te provar aqui nos fatos aqui, que foi, as mentiras foram muito bem combinadas, falaram bobagem. A única verdade mesmo que eles falaram foram, acho que o nome deles e empresas que eles são sócios, né? Tinha uma tiazinha lá que eu não sabia nem se ela, nem se ela era sócia dentro das empresas, só pra ter uma ideia, tá? Então vamos lá, rola o primeiro corte aí que eu fiz. Inicialmente, como CEO da 1, 2, 3 milhas, gostaria de pedir minhas sinceras desculpas aos nossos ex-colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros pelos transtornos que nossa empresa os causou. Então, beleza, você chega, você dá o calote em 700 mil credores, que no caso são clientes, fornecedores, enfim, e aí você pede desculpa, que falou, desculpa aí, porra, não sei o que. Vamos ao próximo corte? Ele pediu desculpa, você viu? Desculpa, ele pediu só isso. Dado importante, segundo a empresa, ele já embarcou 18 milhões de passageiros, ele não embarcou porque ele não tem avião, e ano passado foram 10 milhões, considerando que no Brasil eles são 100 milhões de pessoas que voou. Ou seja, segundo os dados, dá 1, 2, 3 milhas, 10 milhões de passageiros só no passado. Enfim, essa é a conta dele. Quem comprou uma passagem para viajar apenas em 2024? Estava pagando as passagens de quem iria viajar agora em 2023? Não. Todo... Excelência. Todos os recursos, o próprio, o promo, pelas suas premissas... Aí o deputado perguntou se é pirâmide, ele falou, não, não, não tem nada a ver com pirâmide. A resposta é dele, tá? Ele fez o juramento de falar a verdade. Outros custos para emitir a passagem do promo eram utilizando recursos e outras receitas da própria empresa. Assim era a premissa. Era a empresa que custeava a emissão dessa passagem. Você viu que ele falou bem claro assim, a 1, 2, 3 milhas, ela custeava a viagem, ou seja, ela pagava a diferença. É o que ele falou. É o que ele falou na CPI. Tá bem claro isso. Não tô mudando palavras de ninguém. Vamos ao próximo corte. Como a 1, 2, 3 milhas ofertava passagens aéreas para 2, 3 anos seguintes, existia algum acordo com as companhias aéreas para aquisições dessas passagens, ou a venda era feita sem ter de fato um produto? Lembra que teve todas aquelas teorias de acordo com a companhia aérea, que todo aquele blá 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 que nunca existiu? Até eles próprios já falaram que conseguiam preços miraculosos. Olha a explicação. Nós tínhamos todos os estudos da malha aérea e só oferecemos aquilo que a malha aérea a gente sabia que já seria, era de práxis da malha aérea ter disponível esse produto. A gente não vendeu uma rota que não existia, vamos dizer assim. Em todo, todo o depoimento do depoente, no caso o dono, ele não respondia o que era perguntado. Obviamente ele respondeu, ah, porque a gente não vende rotas que não existem. Vendia rotas que não existem. A companhia aérea não sabia se ia ter rota para daqui a 2, 3 anos e eles vendiam, sim. Tem passagens para 2025 que eles venderam ano passado. Mais uma mentira. Vamos lá. Era possível com esse produto que trazia muito fluxo para o site, conseguimos fazer uma redução significativa no marketing da empresa. Então isso também custeava esse produto. E também com a receita, a recorrência desses clientes comprando novos produtos e fazendo compras adicionais de outros produtos também sem ser da linha Promo. Aqui ele explicando por que é tão barato, por que era tão barato a linha Promo. Aquela velha historinha, ah, diminuiu o marketing. E ele fez, ele repetiu isso umas 20 vezes, pelo menos. Não, porque nós diminuímos o marketing. Essa história do marketing é bem complexa também, até merece um vídeo só especial falando sobre isso, que foi exatamente o primeiro vídeo que eu fiz aqui no meu canal sobre esse assunto, porque eu não aguento mais um, dois, três milhas, especialmente as propagandas. Aquela história. Marketing exagerado. Existia acordo com as companhias aéreas para criar essas passagens com longo tempo? Não. Excelência, nós tínhamos acordos, sim, com uma companhia aérea, não dessas passagens, mas um acordo geral com ela direto e também com consolidadoras que, por sua vez, tinham acordos com as companhias aéreas. Falei sobre isso, tá? Esse acordo, ele afirma, depois eu vou mostrar aqui, era com a Azul, mas não fala exatamente que tipo de acordo que é esse. Mas eu vou te mostrar uma coisa que a Azul, ou Azul, tô esperando chegar o contrato pra gente ter certeza, porque só tem um lado falando, né? Não tem o outro lado negando isso aí. Ou seja, eles nunca tiveram acordo com a companhia aérea, nunca tiveram descontos, eles emitiam por consolidadoras, o que também já tá aprovado até na própria recuperação judicial, ou seja, eles não tinham acordo nenhum com a companhia aérea de benefícios de, como se chama, de preços mais baratos. Tudo, tudo, o Lorata tá aí. O dono tá falando, gente, não adianta discutir comigo, não. Foi uma aposta da empresa de que conseguiria arcar com as passagens nos preços prometidos? Então, aquela velha história. Era ou não era uma promessa? Vamos dar uma olhada? Excelência, com base nas premissas que eu já comentei aqui, que era a curva de precificação da companhia aérea, a redução significativa do marketing que aconteceu ao longo do tempo, na 1, 2, 3 milhas, e também com a recorrência do cliente. Então, ele repetiu essas três premissas, juro, ele falou 50 vezes, acho que até mais de 50 vezes sobre essas premissas dele. Premissa é tipo o motivo, como que ele conseguia fazer tão barato. Tudo, tudo, Lorota isso aí, tudo Lorota. Quando foi perguntado quanto que eles gastaram em marketing, ele não sabia responder. Falou, ah, o meu irmão que sabe. Como eu não assisti a parte do irmão ainda, que provavelmente o irmão deve ter falado que também não sabia, então... Ninguém sabia, né? O dono não sabia quanto que eles investiram em marketing. Vamos lá. As companhias aéreas, elas têm ciência dessa comercialização de milhas, dessa intermediação? Elas estão de acordo com a intermediação de milhas que eles fazem? Excelência, acredito que sim, porque elas comercializam, né? Elas também fazem intermediação? Elas vendem milhas para consumidores, quem quiser entrar no site delas consegue comprar milhas. Você compra milhas com as companhias aéreas? Sim, já tivemos um contrato com a Azul que foi finalizado ano passado, mas ela vendia milhas aéreas para 1, 2, 3. Então, aí que eu quero ver. Bom, primeiro que se as companhias aéreas quiserem vender, beleza, pode vender. Também a culpa desse mercado inflacionado em milhas é das próprias companhias que eu já falei aqui. Mas é o programa delas, elas podem vender, né? Aí esse contrato com a Azul que eu quero ver, aonde que está esse contrato com a Azul? Será que vai ser revelado? A coisa pode complicar um pouquinho para a Azul também. Bem interessante esse aqui também sobre o preço do petróleo. Houve um aumento expressivo nos preços das principais commodities durante a pandemia da Covid-19, inclusive do petróleo, o que causou um choque de inflação em todo o mundo. Em momento algum a 1, 2, 3 milhas se atentou para esse fato e no tanto que ele influenciaria os preços das passagens aéreas no pacote de viagem? Não só o preço do petróleo, né? Demanda, tudo iria influenciar, iria subir após a crise sanitária. Isso era óbvio. Mas olha a resposta. E tínhamos premissas muito fortes e consistentes, que era a curva de precificação, que era conseguir, conseguimos reduzir bastante o marketing da 1, 2, 3 milhas para que isso custeasse o produto da linha promocional e também a recorrência do cliente. A mesma história das premissas. Beleza, baixou o marketing, mas não deixou de gastar bilhões. Foram 4 bilhões. Segundo ele, ele não sabe. Mas olha só. Com que a empresa tem hoje? Ela possui condições de pagar todos os consumidores que foram prejudicados? Excelência. Todo o pedido de recuperação judicial envolve um plano de recuperação judicial para ressarcir os clientes. E um dos fundamentos também muito importantes para ressarcir os clientes é a manutenção das operações da empresa. Ou seja, ele vai continuar vendendo e as pessoas vão continuar levando fumo, né? Dá para confiar num cara desse? Dá para acreditar num cara desse que olha a expressão corporal, olha o jeito que fala? Dá para acreditar? A diretoria da 1,2,3 milha sabia que uma estrutura de negócio análoga a uma pirâmide é algo ilegal, uma fraude ao consumidor? Excelência, é importante dizer que nós não somos uma pirâmide, são uma agência de viagens online que vende pacotes, passagens, hotéis. Imagina se não são pirâmide, imagina, né? Muitas vezes foi questionado aonde que está o dinheiro, mas muitas vezes, para todos os depoentes. Sabe o que todo mundo falava? Não sei, não sei. O pessoal estava com uma falta de memória grande, o pessoal também estava precisando muito ir para um fonoaudiólogo depois que olha, todo mundo gaguejava e vou te mostrar coisa pior. Vamos lá, a pirâmide gaga. A diretoria da 1,2,3 milha tem ciência de que a forma como se comercializou a linha promo em muito se assemelha a uma pirâmide que era insustentável? Excelência, primeiro porque esse produto, no nosso entendimento, na sua concepção e nas suas premissas, nunca se assemelhou, essa prestação de serviço nunca se assemelhou uma pirâmide. E, então, de forma responsável eu digo que não, que eles não... E o que aconteceu nesse tempo, que a gente viu, foi uma alta dos preços da companhia aérea, uma persistência sem... com aquela curva achatada, sem conseguir achar momentos que conseguimos emitir passagens com preços promocionais. Então, culpa que eles não conseguiram emitir os preços promocionais, culpa da companhia aérea que aumentou os preços. Culpa da companhia aérea, você viu. A culpa nunca é dele, a culpa é da companhia aérea. Preços irreais que nunca existiram, a gente sabe disso, já falei, existiram sim em alguns bugs e tal, não sei o quê. E esse cara falou muita bobagem em relação a isso que eu vou te mostrar na sequência. Porque há um ano atrás a saúde financeira é boa, não passava por dificuldade financeira. E um ano, pós pandemia, quando o Brasil voltou... É até uma coisa interessante, porque na pandemia vocês não passaram por dificuldade. Depois, um ano, você afirma que começou a ter dificuldade, senão não teria entrado com a recuperação judicial. Óbvio, né, deputado? Por que você acha que na pandemia estava tudo bem? Porque não emitia para ninguém, não podia viajar, era só fazendo caixa e agora a coisa ficou feia, né? Óbvio, né, deputado? Você conseguirá verificar que existem passagens, se você comprar Brasília, São Luís, para daqui duas, três semanas, você vai ver que vai ter passagens, se eu comparar com a companhia aérea, vai ter passagens 30%, 40%, 50% mais barato que na companhia aérea. Essa é um pouco da nossa tecnologia e a nossa capacidade realmente. Tecnologia egípcia, com certeza essa aí, tá? Cara, é um negócio tão simples, qualquer pessoa com dois neurônios consegue pensar, tá? Mas se a companhia aérea vende a 200, por que ela vai vender a 100 para uma agência? Por quê? Fora que às vezes você tem que ter lucro ainda, né? É só... Cara, isso é o básico do básico do básico no mercado, não faz sentido nenhum, sendo que o dono do produto nem é o dono do produto que está ofertando a esse preço mais barato. Não existe tecnologia que não seja egípcia nesse caso. Sr. Ramiro, o senhor acha que realmente é possível uma passagem aérea para Nova York ida e volta saindo do Brasil por apenas R$ 1.000,89 e ainda parcelado em 12 vezes sem juros? Excelência, só voltando à linha promocional, tinha várias premissas. Qualquer pergunta sobre preços irreais, as premissas da precificação, que subiu não sei o que, subiu não sei o que, qualquer pergunta, eu não vou deixar o trecho completo porque você já sabe o que é, as premissas. Está dizendo que gastava pouco de marketing, eu acho interessante que em 2021 foram 2,3 bilhões na compra de espaço publicitário, 2,3 bi, que é 1,2,3 milhas gastou com publicidade. Em 2022, de fato, vocês tiveram uma diminuição, mas uma diminuição que não é, em valores reais é grande, mas aqui foi para 1,8 bi. Não teve diminuição nenhuma de marketing, é justamente isso, como é que funciona a pirâmide. Você faz marketing para chamar mais gente, para chamar mais gente para a base, para essa base ter dinheiro, para pagar os de cima e depois os de cima fazerem propaganda para chamar mais gente. É assim que funciona a pirâmide, tinha propaganda para tudo que é lugar, você acha que era barato anunciar na Globo, sei lá, na Record, a Record virou credor também, nos aeroportos, é caro para cacete para anunciar aeroporto. E ele falou que não, porque ele falou muita bobagem. Vocês irão verificar que esses números aí não são verdadeiros? Não é verdade, não é verdade tal que eles gastaram 4 bilhões. Agora resta saber, como é que eles vão descobrir isso, a CPI? Vão pegar a contabilidade da própria empresa mentirosa? Não, né? Tem que ir ao fundo para descobrir que realmente eles gastaram bilhões com marketing e muita gente vai ficar, milhares, 700 mil credores aí vão ficar sem ver a cor do dinheiro. Aí nós temos pacotes, ó, Miami por 745 reais, ida e volta. Desculpa, senhor Ramiro, me desculpa, ou os senhores praticaram algum ato de fraude com isso daí, me desculpe falar para o senhor francamente, ou não dá para entender, eu estou aqui... O problema é que isso deveria ter sido pego lá no começo. Lá no começo. Não, esperaram a bomba explodir para daí desconfiarem. Olha, 745, gente... Porra, é o básico, né? Básico do básico do básico. O negócio custa 4 mil, você vai vender a 745? Isso aqui já estava na época do desespero, tá? Do desespero da companhia, que até fiz exatamente um vídeo, um ano atrás, mais ou menos, falando sobre o desespero da pirâmide dando 2, 3 milhas, que precisava de mais dinheiro, por isso estava vendendo muito mais barato. Mas você sabe o que o Ramiro falou? Roma, 912 reais. Como o senhor explica isso? Excelência, gostaria de voltar aqui novamente nas premissas dessa linha. promocional. Ele só sabe falar disso. Ele só sabe falar, não, nas premissas, nas premissas, nas premissas, que a gente sabe o preço, que não sei o quê. Você viu como eles foram muito bem instruídos a mentir? Tanto que o irmão dele, depois dá para ver um trechinho, é porque não ficou a live inteira gravada, a live acaba em 12 horas de gravação. Mas o irmão dele provavelmente falou a mesma coisa combinada. Premissa, premissa, premissa. Vamos à próxima. Provavelmente foi uma, também desse preço, de vez em quando, tinham algumas promoções pontuais, igual a companhia aérea, às vezes faz uma promoção em curto intervalo de tempo. Esse preço não foi todo o tempo, só para deixar registrado. Mentiroso, mentira. Pode ser que exatamente esse preço não tenha sido o tempo todo. Abre, por exemplo, passagens imperdíveis. Você vai encontrar milhares de páginas mostrando preços irreais para a Europa, para os Estados Unidos, não sei o quê. Mentiroso. Só que é o seguinte, a hora que eles pegarem isso aqui, ele mentiu, tá? Sobre juramento de falar a verdade, tá? Isso é crime. Quem sou eu, né? Mas eu estou divulgando aqui. Quem sabe alguém da CPI veja isso. Quem sabe alguém da CPI veja isso. Mentira. Mais uma do senhor Ramiro. Quando o senhor vende o pacote promo, vendeu aí por mil reais uma passagem de volta para Nova York, a pessoa te deu o dinheiro dela, ok? Não. E o senhor alega, eu quero entender esse argumento, que o senhor não conseguiu comprar a passagem aérea porque estava mais caro depois que o senhor viu. É isso ou não? Era essa a manobra, não? O senhor recebeu o dinheiro da pessoa, a promessa de compra, envolvendo milhas aí, e aí o senhor não conseguiu comprar porque estava mais caro. Era isso ou não? Excelência. Primeiro, só lembrar que milhares e milhares e milhares de passagens foram emitidas. Acho que esse é um ponto da linha promocional que funcionou. Eu posso trazer o número, mas cerca de mais de 400 mil. Mas eu... Agora, o que eu quero dizer é que todas essas premissas que eu acabei de falar anteriormente... Você entendeu que sempre tem a tal das premissas para justificar um negócio extremamente combinado? O curioso é que ele sabia quantas pessoas embarcaram, 400 mil. Mas quando foram questionados quantas pessoas que compraram o pacote e não vão embarcar, ninguém sabia informar. Teve, acho que foi até a tal da Tânia lá que falou, sei lá, 150 mil, chutou um número. Que é muito, mas muito mais do que isso. Só você pegar a lista de credores lá tem, acho que de clientes, mais de 650 mil. Porque aí tem hotéis e tal, tem outros credores na lista. Mentiroso, mas como mentiramente que nem sente esse rapaz. O que o senhor fazia com o dinheiro que o senhor recebia dos clientes no ato que eles compravam a passagem? Porque o dinheiro caía na conta da empresa. O que o senhor fazia com esse dinheiro? O que você acha que ele fazia com o dinheiro? O que você... A resposta é maravilhosa. Não, esse dinheiro ficava dentro da operação. Qual a operação? Na operação da 1, 2, 3 milhas. Mas o senhor lucrava em cima desse dinheiro? 1, 2, 3 milhas ganhava dinheiro em cima do dinheiro que os clientes já tinham comprado a passagem e era depositado na conta da 1, 2, 3 milhas? O senhor fazia operação de investimento? Não. O dinheiro ficava parado? Não, era... Excelência. Tudo isso foi para dentro da operação. Tanto o cliente que comprou um hotel, que comprou uma passagem... Mas o senhor não emitia a passagem imediatamente? Sim, sim. O dinheiro ficava onde? Na conta do banco parado? Isso, dentro da 1, 2, 3 milhas. Sem qualquer tipo de investimento com esse dinheiro? Excelência. Eu não sei aquelas aplicações automáticas, mas era para dentro da operação da 1, 2, 3 milhas. Então, se levava três meses, quatro meses para o senhor emitir um novo bilhete de passagem para aquele cliente, o dinheiro ficava parado. O senhor não obtia lucro nenhum com esse dinheiro? Excelência. Isso era 15% do movimento das vendas da 1, 2, 3, tá? Mas aí a gente vai entrar em outro problema, eu não quero me alongar aqui porque foi para complementar a... Deixa eu até pausar aqui. Você viu que o advogado foi lá e falou, ó, fala essa coisa aqui para dar uma engabelada, né? O tal dos 15% que eles falam da operação. O empresário deixava o dinheiro parado sem investir. Ah, ele não sei aqueles investimentos automáticos. Cara, que dissimulado, que cínico. Como podem mentir na cara deslavada, né? Continua, continua. Implementar a pergunta do relator. O senhor falar que isso é uma porcentagem pequena, como vocês já deram declaração, eu não consigo compreender. Se a porcentagem era pequena, como que essa porcentagem pequena levou o rombo dos cofres da 1, 2, 3 milhas? Não faz sentido. Se o senhor tinha uma saúde financeira, o senhor estava com as suas finanças saudáveis, e aí o senhor chega nesse ponto, pedindo uma recuperação judicial, dizendo que era um percentual pequeno da tua operação. Se era um percentual pequeno, o senhor tinha caixa suficiente para cobrir isso. Não está fazendo sentido, né? Excelência, além da linha promocional, eu falei que nos últimos meses houve uma redução de outras receitas e outras margens da 1, 2, 3 milhas que levaram a essa situação de ser necessário o pedido de recuperação judicial. Baixou a receita, baixou as vendas. Ele falou que baixou as vendas. A altíssima demanda baixou as vendas para ele. Olha só, a gente tem que já embarcar muito. Ele se contradiz o tempo, o tempo inteiro. Não sou eu que estou falando. Está aí o corte, está lá. Se quiser assistir as 12 horas disponíveis no YouTube da live que você vai ver. Olha, agora a coisa vai ficar feia. E aquela velha história, né? Beleza, 15% da operação que justamente eram os produtos mais baratos dele. Mais baratos dele. Ele falou também o seguinte. A gente já esperava que quando o cliente comprasse produto mais barato, ele comprasse outro produto. Por isso que, nossa, deu problema. Aí ele prejudicou, digamos prejudicou, né? Deu golpe dos 15% em cima dos 85%. E o deputado foi certo. Tá, mas você vai prejudicar a sua empresa por apenas 15%? Ele não podia cobrir os custos do 85%? Sendo que os 15% eram justamente de valores mais baixos em relação ao 85%. O deputado pegou bem na ferida nesse ponto. Mas agora tem uma que você vai falar... Ih... Vocês pegaram o dinheiro de milhares de pessoas. Vocês não compraram as passagens aéreas. E ao invés de devolver o dinheiro... Porque isso pode acontecer... Imagine só que você queira vender um celular pra alguém. E o celular você acaba não conseguindo entregar por algum motivo. E a pessoa te pagou antes. Você fala só... Você me pagou antes o celular. E eu, por algum motivo, o celular aumentou nos Estados Unidos. Aumentou o valor. Eu não consigo te comprar. Tô o dinheiro de volta. Agora, voucher em três parcelas. Parcelado? Me desculpe. Me desculpe. O senhor quer falar sobre isso? Sobre o paradeiro desse dinheiro ou não? Isso nós estamos em quebra de sigilo bancário. Mas dando a oportunidade para o senhor se defender até. Excelência. Já falei sobre esse assunto. Agora, sobre isso, permaneceria em silêncio. O advogado instruiu ele em ficar em silêncio novamente. E o paradeiro do dinheiro. Óbvio que esse dinheiro não tá no Brasil. E foi perguntado também pra algumas pessoas dentro da empresa. Pra várias pessoas ali que foram os depoentes. Aonde que tá o dinheiro? E ninguém sabia do dinheiro. Ninguém sabia do dinheiro. Bastante curioso, né? Pra onde que foi movimentado esse dinheiro? Especialmente o cara que trabalhava lá no financeiro. Ele não sabia. Ele não sabia. O Ramiro não sabia. Ninguém sabia pra onde tá o dinheiro. Gente, o dinheiro não tá mais no Brasil. Ponto. Eu acho que, vou dizer, o principal ponto foi realmente na previsão de preços, da curva de preços das passagens. Da gente não conseguir utilizar o que o modelo previa de utilizar passagens com preços. Tiveram outros erros que eu já falei aqui nessa comissão. Mas que esse realmente foi o... O principal erro, então, foi fazer uma previsão equivocada do preço futuro das passagens. É, o mercado não conseguiu... Para finalizar, deputado. É, o mercado... É culpa do mercado. Nossa, vender... 745 reais, putz, é culpa do mercado, porra, não sei o que. Dá pra... É impossível acreditar num cara desse, né, minha gente? Você até mesmo que defende em 2, 3 milhas, que não sei se é possível defender ainda, pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora. Deputado Júlio Lopes. Primeiramente, peço desculpa em relação ao que possa ter ocorrido com a sua passagem. Assim, depois até gostaria de entender exatamente os fatos. Esse pode ser um dos motivos que está rolando essa CPI das pirâmides financeiras e a 1, 2, 3 milhas foi chamada deputado que levou fumo também. É, deputado levou fumo e acho que a coisa ficou complicada agora pra eles, tá? Teve um deputado, o Caveira. Estão sendo literalmente roubadas. Foram roubadas. Está sendo roubada. E com a anuência destes parlamentares e desta comissão, parece que vai continuar sendo roubada. Está aqui o empresário, que eu vou chamar de estelionatário, está muito claro, sou delegado, há 12 anos, que disse que vai continuar, que vai continuar com essa empresa nefasta que vem dando um prejuízo imenso ao Brasil, ao povo. Teve uma terta bem grande do deputado Caveira, até com o advogado e ele exemplificou bem. Ele chamou de estelionatário, tá? Depois eu faço outros vídeos sobre esse assunto, só as trentas da CPI que estão rolando, que o negócio estão bombando lá. E é verdade. Pegou o dinheiro, não devolveu, ficou com ele. Ou seja, isso é estelionatário. Então, começou a cair a venda mais do que a gente imaginava. A gente não sabia, foi tudo muito rápido. A gente não sabia que chegaria a esse ponto. Você viu? Caíram as vendas. Nossa, caíram as vendas, né? Vai dando um produto que simplesmente não existe, um produto irreal, caíram as vendas. A culpa sempre era dos outros. Nunca é deles. Nunca. Então, vocês não têm nenhum acordo com eles para obter preços mais vantajosos? Não, excelência. Conseguimos, muitas vezes, preços mais vantajosos com a questão das milhas. Tá. Nunca com as companhias. Muito raro. Muito raro. Já aconteceu algumas vezes, mas é... Não era uma prática comum. É. Acho que também um trecho que ele falou a verdade. Com milha pode ser mais barato, realmente isso é verdade, mas nunca teve acordo também com as companhias. Pode ver. Agora, ele já não fala de acordo com a Azul, que não consegue preço barato. Ele deixou bem claro. Não existe acordo com companhia aérea. O dono está falando. Você que defende, acredita agora? O dono está falando. Nunca existiu. É muito uniforme o preço das grandes agências. Agências, né? Não golpistas, no caso. Pergunta que eu te faço como um conhecedor. Existe possibilidade, você que trabalha com isso desde 2012, e já embarcou mais de 10 milhões de pessoas, de fazer uma oferta nesse momento do Brasil, de uma passagem a Miami a 745 reais? Eu já tinha visto outras agências fazendo isso também, né? Assim, eu não... A Max Millers, a gente nunca fez isso. A gente até tem um produto, a gente está desenvolvendo um produto novo, com a intenção de chegar nas passagens baratas. Qual que é o conceito? É, o cliente nos fala o interesse dele, por exemplo, quero pagar 745 reais para Miami, e a gente tem um robô que fica pesquisando. E quando eu acho a passagem, a gente emite e entrega para ele. Olha que maravilha! Esse é o fundador da Max Millers, que foi comprada pelo 1, 2, 3 Millers. Ele se enrolou um monte nisso aí, tá? Vale até um vídeo especial só sobre as enrolações desse cidadão aí. Ou seja, agora o novo produto da Max Millers, que é o golpe mais atualizado. O cliente vai falar lá, eu quero pagar 500 reais para Miami, a hora que chegar o robôzinho, pronto, vou emitir. Nunca vai ter, obviamente nunca vai ter. E o cliente vai deixar 500 reais paradinhos lá na Max Millers. Provavelmente a Max Millers também não investe o dinheiro, ela deixa paradinha lá. 10 milhões de clientes na Max Millers, mais 18, não 2, 3 Millers, ou seja, basicamente ninguém comprava com companhia aérea, mas nesse país, só com esses aí. Mas enfim. Sua cotação de 175 mil milhas da companhia Latam foi liberada para utilização. Pedimos a gentileza para não alterar a senha de acesso na sua conta Latam durante 90 dias. Após esse prazo, a alteração pode ser realizada. Será encaminhado um e-mail de formalização com o valor e a data de pagamento. Importante. Caso a companhia aérea entre em contato com você, deverá informar que doou suas milhas para algum amigo ou parente e que está ciente de todas as utilizações. Peço que não altere a sua senha de acesso do seu Fidelidade Latam. Referente à sua cotação, ficou pendente a confirmação dos dados bancários para não haver erros na hora do pagamento. O senhor pode confirmar os dados e aí segue os dados com ele. O relator da CPI não gostou e ninguém gostou, né? Você viu? Isso aí está pedindo, então, para o cliente, na verdade, mentir. Isso é criminoso. Isso é para burlar a legislação. Isso é para burlar. Isso é coisa de gangue, isso é coisa de quadrilha, é coisa de criminoso. Esse documento é uma bomba. Documento oficial está aqui em minhas mãos. Está aqui. Isso é coisa de quadrilha, de gangue, de criminosos que lesaram milhares e milhares de pessoas por esse país. Olha que ponto nós chegamos. Pedindo, pedindo quem está nos assistindo. Pega a senha do cliente, fala, não altero, que já não é correto pegar a senha de cliente. Mas, enfim, não altera e fala para a companhia, fala não, né? Mente para a companhia aérea. Olha, eu doei as minhas milhas. Se a companhia aérea te ligar. Esse negócio das milhas deu uma treta nessa CPI aí. também vale um vídeo especial. É muito assunto para falar no mesmo vídeo que vai ficar muito longo. Pelo menos a partir de agora eles são considerados investigados? Não, doutor. Eu estou falando de Augusto e Ramiro. Ainda não, doutor. Mas quem são os bandidos? Quem são os gangsters? Quem são? Foi falado procedimento. Não. O que está dizendo que isso aqui é coisa de gangster e de criminoso? Quem é? Quem é? O senhor acha normal esse e-mail, doutor? O senhor acha normal? Não, não. O senhor não tem que achar nada e o senhor não tem que querer conduzir essa CPI. O senhor toma as medidas jurídicas. Não. O senhor foi ao STF. O senhor foi ao STF. O senhor perdeu no STF, doutor? Não, não tem nada. Perdeu? Doutor. Perdeu? O senhor foi ao STF. Que eles têm que comparecer. Eles não estão aqui. Eles não estão aqui os dois. Essa foi uma das tretas que eu resolvi colocar aqui no vídeo que essa foi boa. Esse advogado é muito folgado. É muito folgado. Bom, advogado de criminoso a gente já sabe como é que funciona, né? Defender criminoso é aquela coisa. Vale, como eu estou falando, vale um vídeo especial sobre vários assuntos aí. Esse vídeo que eu estou gravando já vai ter mais de 40 minutos. Bora lá. Para o maior mentiroso, o mais enrolado que eu consegui achar nessa CPI é esse cara aí que trabalhava lá na questão da segurança de fraudes e golpes. O que eu afirmei aqui foi que não existe uma lei que proíbe a mencionar. sobre esses e-mails eu não saberia te dizer, né? O que é comum e é sabido por todos é que as companhias aéreas não permitem que os clientes vendam os pontos que foram adquiridos através dos voos, né? Ou seja, ele falou que não pode vender pontos. É o que ele está afirmando. Vamos ver. É uma prática natural da companhia aérea ligar para o cliente se o cliente informar que vendeu o ponto, por exemplo, ela cancela todos os bilhetes ou qualquer coisa relacionada a isso. Ele falou que a companhia aérea pode cancelar caso o cliente tenha vendido as suas milhas. Os pontos, no caso. E agora ele fala. Se liga. Mencionar. As companhias aéreas não permitem, né? Por uma questão delas... Ah, então você tinha ciências que as companhias aéreas não permitem a venda. Não. Não foi isso que eu disse. Deixa eu recapitular o que eu disse, então. Vamos voltar. Vamos voltar. Parece que ele está com uma memória curta. Sobre esses e-mails eu não saberia o que dizer, né? O que é comum e é sabido por todos é que as companhias aéreas não permitem que os clientes vendam os pontos que foram adquiridos através dos voos, né? Está em vídeo, coleguinha. Está em vídeo isso aí, tá? Posso ajudar os deputados se eles quiserem pegar os cortes certinho para mostrar esse bicho enrolado. Aí fica mais engraçado a história. O que eu afirmei aqui foi que não existe uma lei em que proíbe a venda dos pontos adquiridos pelos clientes. Eu não perguntei de legislação. A minha pergunta é clara. Vocês, da 1, 2, 3 milha no seu setor, tinha ciência, tinha ciência que não poderia informar uma pergunta bem específica. Se informasse a companhia que tinha transacionado a milha, o que aconteceria? A empresa ou o cliente? Eu não entendi. Com o cliente? Se o cliente informasse a companhia. Naturalmente, ela poderia, por uma decisão dela, cancelar os bilhetes, mas... Então, já era proposital o e-mail porque se falasse os bilhetes seriam cancelados. Não, não foi o que eu disse, excelência. Então, estou com dificuldade de compreender. O bicho é muito enrolado, bicho, e piora. Calma que piora. Vocês tinham ciência que se o cliente respondesse à companhia, ela teria interrompido ali o fluxo do bilhete? Sobre isso, eu não saberia te dizer. Eu sou responsável pela parte de prevenção a fraude e tentativas de fraudes externas contra os três milhas. Pede auxílio ao seu advogado que eu acho que é melhor. Está meio embolado. Esse se enrolou. E tem pior. Tem pior. Acredite. Se uma companhia aérea soubesse que as milhas utilizadas para comprar uma passagem tinham sido vendidas, a companhia cancelaria o bilhete emitido? Excelência, sim. Então, se a companhia soubesse o bilhete seria cancelado? Sim, Excelência. E por que o senhor respondeu que não? Primeiro o senhor respondeu que sim, depois o senhor respondeu que não. Excelência, eu até comentei com um nobre colega aqui, eu não estava escutando bem e eu pedia a ele, você pode perguntar para ele, ver se o senhor conseguia falar um pouco mais alto. Mas que mentiroso, rapaz. O Áureo estava falando super alto, a pergunta foi super clara, mentiu, mentiu, desmentiu, mentiu de novo, ô vergonha. E agora, uma coisa que a CPI está bem preocupada, até certo ponto correta, é a questão da tributação. Sabe por que esse mercado das milhas? É um mercado, um mercado negro, literalmente é um mercado negro das milhas, não é regulamentado. Depois que entramos na RJ, a gente passou a ter pouquíssimas milhas disponíveis. Então a gente fez algumas antecipações nesse sentido para poder atender aos clientes que queriam passagens aéreas. E como é que é feita essa tributação? Se você, quando você compra ISS, quando você intermedia ISS? se você faz antecipação de pagamento, já não é mais uma relação só de... Não é mais um serviço. Existe um pagamento. E aí eu... Parte tributária, eu não sei te informar. Mas tem uma afirmação que você faz tanto a antecipação de pagamento para o cliente e também o serviço. Em pouquíssimos casos, que inclusive não é conveniente para a gente. Essa aí é a Tânia, mulher do Augusto, do outro... É do Augusto, é do outro sócio. Você viu que o advogado fala que você não entende do negócio? Cara, advogado não deveria estar aí, não deveria estar aí de advogado, mas é a legislação brasileira. Pega na mentira porque eles não pagam imposto em cima disso aí, está muito claro. E foram várias vezes que os deputados perguntaram em relação a imposto, mas ninguém sabia. Todo mundo se fazendo de sonso nessa história toda. Rapidinho, utilização de voucher. Está acabando o vídeo. Sim, excelência. Os vouchers acabaram não sendo muito bem aceitos. Mas porque o cliente que tinha uma passagem, por exemplo, de mil reais, ele tinha que receber três vouchers de valores menores do que era a passagem para que depois ele pudesse usar esse dinheiro ainda dentro de um, dois, três milhas sem poder consolidar. Acho que esse foi o problema do consumidor com vocês. Excelência, na verdade, quando a gente fracionou esses vouchers, a nossa expectativa era exatamente o contrário. A gente fracionou esses vouchers com a esperança de ser melhor para o consumidor, porque ele poderia usar aquele voucher da melhor forma. Então ele poderia comprar uma diária de hotel, ele poderia comprar só uma passagem para um passageiro só de ida. Essa aí é a irmã dos dois lá, dos donos. Você viu a história do voucher, a explicação, né? Não, a gente parcelou o voucher que vai ser melhor para você, e tal. Você que tem um voucher de dois mil reais para a Europa, agora você vai pegar cinco vouchers de quinhentos para você fazer uma viagem para a praia grande. Aí você vai pegar teu voucher de quinhentos pila para fazer uma viagem para São José dos Campos, para a parecida do norte, para poder rezar, para ver se consegue viajar. Você viu a explicação que bizonha dessa mulher? Essa mulher também foi dissimulada para cacete, mentiu horrores. E agora, tenho só dois trechinhos do segundo sócio, são os dois últimos cortes aqui. para você ver. Olha como foi extremamente combinado, parecia atores de Hollywood. Eu queria iniciar a minha fala aqui com um sincero pedido de desculpas para todos os nossos clientes, ex-colaboradores, fornecedores e demais parceiros. Gostaria também de frisar que estamos fazendo todos os esforços para ressarcir. Tem agonia a ver, também me deu muita agonia, especialmente porque eu estava ao vivo vendo esse traste falar aí. Parece que ele está chapado e realmente parece que ele está muito chapadão. Pediu desculpa, exatamente o mesmo roteiro e provavelmente ele falou tudo igual o que o primeiro sócio falou, o que o Ramiro falou, isso aí é o tal do Augusto. Foi exatamente desculpa que não sei o que lendo. Ele não consegue formar uma frase, duas palavras dá um tempo, duas palavras dá um tempo você vê que dá para confiar nessas desculpas. Desculpa não vai pagar os funcionários, desculpa não vai pagar as viagens das pessoas, desculpa não vai pagar os boletos de quem tem dinheiro para receber, desculpa não vai pagar nada disso. E nem estou sendo a questão de empatia, aqui estou fazendo literalmente um react dos piores momentos dessa CPI que se bobear vai acabar em pizza como a grande maioria. Último corte. O Promo tinha três premissas básicas que a principal delas era a seguinte, era a curva de precificação da companhia aérea. Aquele advogado bobão ali do lado, ele deu vários pitis esse advogado bobão e você vê a mesma história, precificação, mas a premissa, o cara tinha que ler o produto, o cara tinha que ler as tal das premissas, ele não conseguiu decorar três premissas, que foi invenção, claramente, porque a gente sabia que não existia passagens a esse preço e tal. E gente, eu sei, desculpa, esse vídeo ficou gigantesco, deu mais de 40 minutos, mas eu queria fazer, esses são os piores, ou melhores momentos, como você queira chamar, eu devo fazer sobre assuntos, vídeos, assuntos específicos, especialmente sobre milhas, tal, essa história aí, e depois assuntos específicos sobre essa CPI que tá rolando aí, que o negócio vai bombar, tá? Desculpa por esse vídeo muito grande, se você acompanha até o final, deixa o like e tchau, até o próximo vídeo. Tchau.